Gente, vamos dar continuidade aqui ao dia 25 do oito, terça-feira, 901, 902. Hoje nós iremos falar sobre o Teorema de Pitágoras. Quem foi Pitágoras? Pitágoras de Samos, nascido na ilha de Samos, um dos filósofos matemáticos, grego. Então, ele formou uma escola pitagórica, cujo símbolo era uma estrela de cinco pontas na palma da mão dos seus discípulos. Então, a partir daí, só entrava naquela escola, assim como o meu crítico, quem tinha esse símbolo na palma da mão. Pitágoras, a ele é atribuído esse teorema. Mas ele já existia muito antes de Pitágoras. Na realidade, ele era utilizado pelos agrimensores. Quem eram os agrimensores? No antigo Egito, os agrimensores moravam à margem do rio Egito, do rio Nilo. Então, eles tinham suas terras. Então, quando o rio Nilo existia, aquelas terras perdiam. Ele perdiam os valores. Então, o que eles usavam? Eles usavam uma marcação com três madeiras, no qual eles usavam três nós, quatro nós e cinco nós, formando assim um triângulo retângulo. Então, eles faziam isso e pronto. Quando o rio enchia, beleza, levava tudo. Mas aí, ele já sabia onde estava, porque as margens estavam demarcadas com os seus dívidos, vamos falar assim, a madeira cravada no sol. Então, o teorema de Itágonas, ele diz o seguinte, olha só. Temos um triângulo, no meu caso aqui, eu coloquei um triângulo retângulo em A. Por que retângulo? Porque do vértice A, eu tenho um ângulo de 90 graus. E no vértice B e vértice C, eu tenho ângulos agudos. Lembrando que a soma dos ângulos internos do triângulo é sempre igual a 180 graus. Então, aqui, eu tenho 90 graus, então aqui eu posso ter 45, 45, 30, 60, vai depender. Tá bom? Então, tem lá. O lado oposto ao ângulo de 90 graus chama-se hipotelusa. Se eu não sei guardar dessa forma, eu posso lembrar da seguinte maneira. Quem vai ser a hipotelusa no triângulo retângulo? O maior lado desse triângulo. Lembrar, aqui, BC, o lado BC, é maior que o lado AB, que é maior que o lado AC. Então, o maior lado do triângulo retângulo é chamado de hipotelusa. E os outros dois lados são chamados de catetos. Por que cateto? Porque ao se interceptarem, um na horizontal, outro na vertical, eles formam um ângulo de 90 graus. Por isso eles chamam-se catetos. Então, o teorema de Pitágoras diz o seguinte. Que o quadrado da medida da hipotelusa, A, é igual ao quadrado da medida dos catetos. Então, eu posso falar o seguinte. Que A elevado ao quadrado é igual a B elevado ao quadrado mais C elevado ao quadrado. Deixa eu colocar uma na frente aqui, mas tudo bem. Vamos continuar. Então, o quadrado da hipotelusa é igual à soma das medidas dos quadrados dos catetos. Então, eu tenho um exemplo básico ali. Eu não coloquei vértice A, nem B, nem C. Mas é só observar o seguinte. Qual é o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus? Se você não está bem a atenção, o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus é X. Logo, X será a minha hipotelusa. Então, o quadrado da medida da hipotelusa é X ao quadrado. Ora, se X é hipotelusa, automaticamente 3 e 4 são os catetos. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar na ordem crescente. Cateto 3 ao quadrado mais cateto 4 também elevado ao quadrado. Resolvendo isso aí, eu vou ter que X elevado ao quadrado é igual a 9 mais 16. O que vai acontecer? Eu vou ter que X elevado ao quadrado vai dar 25. Então, X será igual a raiz quadrada de 25. X será igual a 5 unidades de medidas. Lembrando, quando nós falamos em segmentos, em qualquer figura geométrica, em qualquer polígono, ele nunca poderá ser negativo. Só vai valer o sinal positivo ou a medida positiva. Ok? Então, olha só. Dentro disso aí, dessa pequena ilustração, que amanhã eu vou dar continuidade a isso aí, eu quero aí, apenas na página 204, o exercício número 1, 2. 1, 2. O terceiro e o restante são mais complexos. Eu vou dar continuidade no dia 26. Ok? Valeu, gente! Tchau, gente!